Fala galera, aqui é o Max Moura. Fala meu povo, aqui é o Cristiano. A gente queria mandar um abraço especial pra galera do Portal na Intriga, né Max Moura? Fez uma matéria super bacana do showzão que vai rolar hoje aqui em Carapó. E vocês já sabem, vocês são nossos convidados de honra. Hoje lá no Parque do Peão, né Max Moura? É isso aí, hoje boto com a presença de vocês. Valeu!